Olha, uma mãe desesperada procurou a TV Antena 10 para denunciar que a filha dela foi raptada. Isso! Uma adolescente de 16 anos. Segundo ela, um rapaz que é maior de idade levou a garota sábado passado e até agora não deu notícia da menina. Olha aí, rapaz! Olha a menina aí! O caboclo carregou! Caboclo carregou a fia Leia! Que história é essa, Ana Paula? Keliane Maria, de 16 anos, segue desaparecida. A mãe, desesperada, faz um apelo para que a filha seja encontrada e volte para casa. Oi, gente! Pelo amor de Deus, eu quero a minha filha de volta. Eu não consigo mais, Senhor. Eu só quero minha menina. Eu não consigo mais trabalhar. Gente, ela está na região do centro, gente. Quem vem, pelo amor de Deus, denuncia essa pessoa que está com ela, gente. Pelo amor de Deus! A mãe da menina prefere não mostrar o rosto devido às ameaças que recebeu do suspeito de sequestrar a filha. Ele é de maior de idade, né? E ele não está deixando ela ter contato com ninguém. Creio eu mesmo que ela está sendo mantida em cárcere privado porque ela não consegue mais falar com ninguém. Pela última vez, a coleguinha dela disse para mim que ela só dizia assim, quero falar com minha mãe. E até agora, nada. Eu espero ligação, não recebo mais ligação de ninguém. Nada, de nada. Ele foi identificado apenas como Cauê, de 20 anos. Segundo informações, Keliane saiu de casa dizendo que ia visitar a avó. No entanto, ela foi ao encontro do suspeito. A mãe desconfiada decidiu ir atrás da filha e a encontrou com Cauê em uma praça do bairro Itararé, na zona sudeste de Teresina. Eu fui atrás e encontrei ele com ela. Pedi só que ele devolvesse a menina. Ele disse que não ia devolver. Ficou me ameaçando o tempo todo e jogando pedras, todo tempo pedras em cima de mim. E era concreto, grandes, né? E aí quando eu pensei em procurar a viatura, em menos de 10 minutos, eu voltei e já não estava mais no mesmo lugar. E até hoje não tenho mais notícias de jeito nenhum. Como que era a reação dela ali no momento que você estava chamando ela para ir embora para casa? Ela só chamava mãe, mãe, mãe. E ele todo tempo puxando ela, puxando. E me olhava todo tempo de cara ruim e me ameaçava todo tempo, todo tempo. Ele fazia isso. Minha filha nunca usou droga, não é menina de bebê, é menina que sempre me respeitava, me ajudava, estudava. Deixou de estudar, está com duas semanas já que eu fiquei sabendo. E ele todo tempo atrás da minha menina, atrás da minha menina. Um popular enviou um vídeo de Keliane acompanhada de Cauê, andando pela região da Matinha, na zona norte da capital. A mãe de Keliane registrou um boletim de ocorrência e agora aguarda as investigações da polícia civil. É o fogo do amor, né rapaz, namoro. O caboclo está apaixonado, a menina deve gostar dele também. Está entre o amor do namorado e da mãe, né? E a mãe disse que ela foi raptada, que é tipo um sequestro, né? Diz que ela quer falar com a mãe. Mas minha filha, se você quer falar, fale com sua mãe, pelo amor de Deus. A mãe está desesperada, a menina linda, né rapaz? E o Cauêzão está apaixonado, o fogo foi pela mãe da menina, porque acha que a menina que está gostando dele também, é tal coisa. Coração dos outros é terra que ninguém anda, né? E o amor é como pirulito, começa no doce e termina no palito. Não é verdade?